Olá a todos do canal, tudo bem com vocês? Aqui fala Tiago Lopes, o embaixador azul, para falar desse dia importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro fecha duas contratações, uma fecha completamente, porque os exames médicos já foram feitos e o contrato está assinado, e a outra, o Cruzeiro informou que já tem um acordo firmado com o Lautaro Dias, jogador atacante que era do Independiente del Valle, e vem aí para reforçar o ataque cruzeirense. Na minha opinião, o setor mais carente do time. Não carente de peças, porque nós temos muitos jogadores lá, mas carente de jogadores fazedores de gols. E será que esses dois jogadores serão a resposta para esse problema tão grande que o Cruzeiro tem, que já vem do ano passado? O que vocês acham? Na minha opinião, são duas apostas. O que quer dizer isso? Eu não acho que eles vão chegar e vão fardar e resolverem o problema que nós temos hoje. A vinda do Lautaro, que tem 26 anos, um argentino, que joga... Se pegar uma posição que o Lautaro joga melhor, é a posição de atacante. Mas o atacante não é o 9? Não. O 9 é o centro-avante. O atacante é aquele cara que joga em todas as posições no ataque. O Lautaro é esse jogador. É jogador com mobilidade, que gosta de fazer jogo de associação. Tem bom drible, tem bom passe, boa condução de bola em velocidade. É um jogador importante para o time. Um cara que pode ser como... Desculpe, a cooperação não tem nada a ver com a qualidade do jogador, mas com o posicionamento dele. Seria o Bebeto. Não tem o Romário Bebeto? Ele seria o Bebeto. O cara que está ali para assistir o jogador. Que muitas vezes faz o giro em torno do camisa 9 para poder municiá-lo de bola ou para fazer a tabela e também poder fazer seus gols. Então, o Lautaro Dias não é um goleador. Não é um jogador que você joga bola na área e vai fazer gols de cabeça em profusão. Não é esse jogador. Ele é um jogador para sair de lado, fazer na diagonal e fechar. Algo parecido com o que o Arthur Gomes faz, só que ele é mais jogador de área que o Arthur Gomes. O Arthur Gomes é mais de lado. O Arthur Gomes, ele é mais um punta. O Lautaro Dias é o mais jogador que também entra muito bem na área, mas não é um atacante. O Caio Jorge, nós falamos já num vídeo e repetindo. O Caio Jorge é um camisa 9, mas também é um segundo atacante. Então, ele também não tem essa característica de matador. O preço que foi pago nos dois, no Caio Jorge, um valor 4 milhões que pode chegar a 7, dependendo das metas. E no Lautaro, 3 milhões de doses por 70%, que é muito caro para um jogador de 26 anos, que era reserva do Del Valle e que não é a resposta de gols. Eu não contrataria o Lautaro Dias. Acho que o Arthur Gomes pode fazer esse trabalho que ele já faz. O Verão é uma aposta e tem os meninos da base. Agora, com a chegada dele, com a chegada do Caio Jorge, muita gente vai ficar sem espaço aí. E, para mim, o grande vencedor dessa janela é o Dineno. Porque o Cruzeiro precisava muito de um camisa 9, fazedor de gol, que é a característica do Dineno. Então, ele teria um rival, possivelmente, muito forte para concorrer e esse cara não chegou. O Dineno continua sendo o nosso único camisa 9. E vocês, o que acharam da chegada de Caio Jorge e Lautaro Dias? Me diz aí nos comentários. Um abraço e até lá.